Só nos dois, tu e eu Mais, vem que eu quero mais Traz teu corpo e faz Tudo que você me faz, me satisfaz É um sentimento que alimenta todo esse meu ser Acredita, tu podes até nem perceber Que o que por ti sinto é puro, baby E eu só quero é mais Vem que eu quero mais Traz teu corpo e faz Tudo que você me faz, me satisfaz Mais, vem que eu quero mais Traz teu corpo e faz Tchau Tchau